A polícia rodoviária federal apreendeu 17 aparelhos em celular, sem nota fiscal, em Peri, Peri. Vamos ouvir conversar com o repórter Vitor Candeira. É outro menino esforçado, esse menino aí. Mas finalmente essa TV acertou nesses correspondentes. Os correspondentes agora estão matando a pau aí, trazendo informação. Ô Vitor, informações aí com você, garoto. Vamos lá. Bota no ar, vai. É isso aí, Beto. Olha só, viu? Muitas informações quentes aí, né? Que bom, no balanço geral. Olha, mais uma fiscalização durante a abordagem na PRF 343 em Peripiri. Mais uma parada da PRF, dessa vez um veículo Chevrolet Spin 18. O motorista tinha apenas 43 anos. Antes de entrar dentro do veículo para ver a questão dos produtos, questionou o motorista a respeito da mercadoria. O homem que estava com mais quatro pessoas apenas afirmou que a mercadoria estava vindo de Teresina, sentido para Parnaíba, né? Foi quando a PRF foi verificar e na vistoria acabou encontrando 17 aparelhos celulares e várias capinhas, né? Oriundas aí da China. E aí, todos eles sem nota fiscal, Beto. E aí, logo em seguida, também o motorista, também, ele realmente contra-argumentou dizendo que não sabia dessas mercadorias, né? Apenas vinha dirigindo o veículo, mas não sabia dessas encomendas. Logo em seguida, a PRF, né? Transportou por parte da PRF e todas as mercadorias serão novamente transportadas para a delegacia da Polícia Federal de Parnaíba para os procedimentos legais. Vai fazer mais apuração e investigar sobre esses produtos.